É esse monstro sagrado da música popular brasileira, essa fera, um dos maiores compositores que eu conheço. Ninguém mais, ninguém menos que Serginho Miriti. Vamos bater palmas pro homem. Deus é muito bom. Bom, Fabinho, eu tava comentando com meus amigos ali, eu ando por aí, pelo Brasil, né, eu sou um adepto do samba, sou um guerreiro do samba, né, e eu não pensei que chegando aqui em Pelotas eu fosse ver, pudesse ver tanta receptividade pro samba, né, como é que as pessoas gostam de samba, como é que as pessoas gostam de você, e como é que o trabalho de vocês é legal, é competente, parabéns. Bom, pra vocês terem uma ideia, eu vou fazer um pupurri, é, com músicas do Miriti, que o Zeca gravou, aí vocês vão ver o poder da caneta desse homem. Vão ver o poder do Zeca Pagodinho. Ilumina toda a gente. Também queria chamar pra participar da gente, um dos fundadores do Grupo Nuansa, chega mais, Juca, vamos fazer um samba, meu irmão. Bonita camisa, Juquinha. Alô, Tanaka. Alô, Tanaka. O céu, de repente, a nuve, oh. Verdade. E o vento agitou as ondas do mar E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe quanto se labutou Gostou, mas depois veio a bonança É mesmo, rapaz? E agora é a hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu A palma da morte A palma da morte, ó A palma da morte, ó Eu achei que tomei o fim Me ensinou que a companheira Vem tá me agostando E quem gosta de mim Quando a gira girou Ninguém suporou Só você ficou Não me abandonou Quando o tempo parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera No fim do túnel aparece uma luz A luz de uma miséria sincera Para ajudar a carregar essa cruz Foi Deus quem pôr você no meu caminho Na hora certa pra me socorrer Não teria chegado sozinho A lugar nenhum Se não fosse você Quando a gira girou Ninguém suporou Só você ficou Não me abandonou Quando o tempo parou E a água baixou Outro samba Do Miritia Se liga só Oi, ia, 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 ia Oi, ia, ia Minha preta não sabe o que eu sei Nem o que vi O que vi dos lugares onde ando Quando eu contar Quando eu contar, ia, ia Você vai se passar Olha aí quando eu contar Quando eu contar, ia, ia Ajuda aí, ajuda aí A minha linda, ia, ia, ia Vai, ia, ia Oi, ia, ia Minha preta não sabe o que eu sei Nem o que vi O que vim dos lugares onde andei Quando eu contar Quando eu contar, ia, ia Você vai se passar Olha aí quando eu contar Quando eu contar, ia, ia Você vai se passar Eu vi um tipo diferente Assaltando a gente Que é trabalhador Morando no morro muito perigoso Onde um tal de caveira Como as vapores Foi aí que o tal garoto Coitado do bruto Encontrou com caveira Tomou no sacode Caiu na ladeira E aí a minha preta morreu de bolo E aí a minha preta morreu de bolo A minha linda, ia, ia, ia Minha preta não sabe o que eu sei Nem o que vi O que vi dos lugares onde andei Quando eu contar, ia, ia Você vai se passar Olha aí quando eu contar Quando eu contar, ia, ia Você vai se passar Eu dei um pulo na cidade E aí a minha preta Se eu sei não iria Não vi sacanagem Só vi covardia Nem sei como pode Alguém lá me ver Quando eu vi o salário Que o pobre operário Sustenta a família Fiquei assustado, ia, ia Minha filha Montei no cavalo E voltei pra você A minha linda, ia, ia, ia Minha preta não sabe O que eu sei Nem o que vi O que vi dos lugares onde andei Quando eu contar Quando eu contar, ia, ia Você vai se pasmar Quando eu contar Quando eu contar, ia, ia Você vai se pasmar Foi aí que eu vim me embora Contar pra você Essa dura verdade Que eu prevenciei lá na grande cidade Onde o tal do progresso Prefere viver Mas não é dinheiro que pague A satisfação de estar com você Prepare meu, vou esquente a comida Pretinha querida Que hoje vai ser Oi, ia, ia, ia Minha preta não sabe o que eu sei Nem o que vi O que vi dos lugares onde andei Quando eu contar Quando eu contar, ia, ia Você vai se pasmar Quando eu contar Olha Ai, ia, ia Você vai se pasmar É o seguinte Quando eu contar Ia, ia, ia Você vai se pasmar Quando eu contar Quando eu contar Ia, ia O samba mais popular de todos os tempos Esse aí é muito bom, hein? Aproveito Para agradecer ao Ronaldinho Que colocou essa música na seleção Oi, eu já Eu já passei quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero a risa que a gente Salve-se que sou de origem pobre Salve-se que sou de origem pobre Ao destino que Deus me deu Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Como o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Da coisa não sai do jeito que quero Eu também não me desespero O negócio é deixar rolar canta comigo E aos trancos e barranos lá vou eu E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa aí, deixa a vida me levar Vida leva Vem na palma da mão Deixa a vida me levar Vida leva Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Eu Tô feliz e agradeço Por tudo Mil de mil de assim, ó E assim vou seguindo a minha vida Sempre encontro uma saída Na hora do vamos ver Assim pra aquela velha mão amiga Onde quer que eu vá e siga Ela tá pra me socorrer Agradecendo sempre as crianças Onde eu vejo a esperança Que essa vida melhora Aos trancos e barranos, por favor E aos trancos e barranos Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva Tô feliz e agradeço por cantar com meu amigo Saraiva Tô feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Tô feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Tô feliz e agradeço por tudo que Deus me deu